O nome dela é... Holanda Bar Show apresenta Primeiro Forrozão das Estrelas Dia 16 de Fevereiro No Holanda Bar Quem faz o show é Eu Sou Vaqueiro Eu Sou Vaqueiro No Forrozão das Estrelas Fazendo o pinicato, véi Olha o pinicato, véi E mais... Jamerson Mandela Jamerson Mandela Dia 16 de Fevereiro No Sítio Pereiro Sem buique No Holanda Bar Pra finalizar a noite tem ele Marcel Curece Esse é mais um show com a marca Marcelo do Paredão e Joselito Atei daí Cede aí caída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim